Ai, bebê Não pode se prender Tô topando tudo com você Até mesmo combinando a cor da roupa Minha vida sem você era uma e com você é outra Só você aposentou Minha vida de solteiro O seu beijo me acertou E acertou em cheiro Só você aposentou Minha vida de solteiro O seu beijo me acertou E acertou em cheiro Minha vida sem você era uma e com você é outra Minha vida sem você era uma e com você é outra Ai, bebê Daquele dia O lugarzinho pode se prender Tô topando tudo com você Até mesmo combinando a cor da roupa Minha vida sem você era uma e com você é outra E só você aposentou Minha vida de solteiro O seu beijo me acertou O seu beijo me acertou Me acertou em cheiro Só você aposentou Minha vida de solteiro O seu beijo me acertou Me acertou em cheiro Minha vida sem você era uma e com você é outra Só você aposentou Só você aposentou Minha vida de solteiro O seu beijo me acertou Me acertou em cheiro Só você aposentou Minha vida de solteiro Minha vida sem você era uma e com você é outra Minha vida sem você era uma e com você é outra Minha vida sem você era uma e com você é outra Minha vida sem você era uma e com você é outra Minha vida sem você era uma e com você é outra Acertou em cheio, meu Deus!